O que foi isso? Foi um grito? Quem tiver, abre já essa porta, hein? Olha, eu tô mandando abrir. Se o doutor Jones ficar sabendo, vai ser muito pior. Abre. Tudo bem. Tudo bem, eu avisei. Vocês esquecem que nós, inspetores, temos todas as chaves desse colégio. Vocês não vão conseguir fugir de mim pra sempre. Ai. Pilar? Ai, até que enfim. Como assim? A gente só tava brincando. É mentira dele, Cilene. Ele que me trancou aí dentro. Você vem comigo, Binho. Você vai ter uma conversa muito séria com o doutor Jones, que aliás é o pai dela. Não. Não? Não, eu falo com o meu pai. Pilar, ele fez coisa errada de novo. É, eu menti. Como? É, eu tava com ele porque eu quis mesmo. Quer saber? Dane-se. Ele que me trancou aí dentro à força mesmo. É mentira. Essa garota é louca. Pô, cada hora diz uma coisa. Pilar, me fala a verdade. Já falei, Cilene. Não, não. E antes? Você tava mentindo, então? É que antes eu tava com pena dele, mas agora eu quero que ele se dane. Cansei dele. Não, tá na cara que ela só tá falando isso pra ficar bem com o pai dela, né? Eu não sei em quem acreditar agora. No brinco, você não pode, né? Você mudou sua versão muito rápido, Pilar. Qual o problema? Esses dois. Eu não sei quem é que tá falando a verdade. Problema muito comum ao longo da história. Os vencedores sempre mudam alguma coisa pra se beneficiar. O que você tá falando? Fala de história que eles têm agora. Sim, mas eu tenho que resolver isso antes. Resolve depois. Eles não vão fugir. Vamos, os dois pra sala. Agora. Marcelo. Sério, Cilene. Eles não vão fugir. E perder aula não vai ajudar em nada. Tá bom. Tá bom. Você tem razão. O governo não precisa fazer alguma coisa, Tchê. E aí? Os impostos deixam o nosso charque muito caro, Tchê. E o charque da região platina mais barato está... Acabando com a nossa economia, Tchê. É. O que é charque? É uma espécie de carne seca que eles comiam no sul. Mas o que a carne seca tem a ver com a Revolução Farroupilha? Tem tudo a ver. Eu posso continuar? Por favor, tá interessante isso. Tá certo, pelo menos? Depois eu digo se tá certo. Bah! O governo pelo menos tem que estabelecer o monopólio do sul na comercialização do charque, Bah! É. E se ele não fizer isso, Tchê? Se ele não fizer, a gente faz. O quê? A revolução! A revolução! A revolução, barbaridade. Ô, bata! Senhor governador! O que foi agora? Não vê que eu estou comendo meu charque e tomando meu chimarrão? Ah, me desculpe, governador, mas... Mas os fazendeiros do sul liderados por Bento Gonçalves exigem sua renúncia. Justo agora? Na hora do meu almoço? Mas que petulância! Eles querem invadir a capital? E vão lutar contra o exército do império usando o quê? Farrapos? Vai ser uma revolução dos farrapos? Uma revolução farroupilha? Por acaso? Ora, faça meu favor! E o que o governador vai fazer? Terminar o meu charque, é claro. Agora, fora daqui! Ok! 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 Espera aí! Mas onde é que entra a tal da Anita Garibaldi? Eu posso continuar? Vem cá! O que ela disse até agora faz sentido? Sentido faz! Se for exatamente assim, eu tenho minhas dúvidas. Mas, por enquanto, está bem criativo. Vai! A Anita Garibaldi, ela foi uma mulher humilde lá do sul, que ela casou muito cedo, por volta dos 14, 15 anos, e ela largou tudo por um grande amor, Giuseppe Garibaldi. Viva a revolução! O charque é nosso! O que uma bela dona faz em uma guerra como esta? O que é? Achas que só os homens podem participar da revolução? Um dia, ainda teremos uma presidente e mulher! Oh! Una visionária! Gosto disso! E eu não gosto de você? Tá se pensando que é quem? Giuseppe Garibaldi! Ao seu dispor! E a senhorita, como se chama? Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva Duarte de Aguiar. Duarte de Aguiar é do meu marido? Oh! Casada! Mas ela era Anita Garibaldi ou era o quê? Ela virou Anita Garibaldi depois que se apaixonou pelo Giuseppe. E aí ela largou tudo pra viver com ele e fazer a revolução. Hum! Corajosa é ela, né? Ou ela era muito infeliz no casamento. Em verdade, eu acho que foi um pouco dos dois. Eu... Você quer que eu continue ou deixa pra lá? Por que não? Minha Belenita! Cidade de Laguna Nossa! E será a sede da República em Juliana. Mas... Quem é essa Juliana? É só um nome. É só um nome da República que acabamos de conquistar aqui, em Santa Catarina. E por que Juliana e não Ana como eu? Bela Dona... Não, 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 não tenha-se um mês. É só um nome. E Juliana também tem Ana. Não tem? Tem. Então... Agora Laguna. Depois Mundo e Videl. E depois o mundo. Sim. Onde houver injustiça, nós estaremos lá. Sim. Lutando pelo povo. Sim. Vamos levar a revolução para todos os cantos do planeta? Tá dizendo que eles venceram a revolução com um beijo? Claro que não, né? É verdade, Vitória. A Revolução Farroupilha foi de 1836 a 1844. E apesar da derrota dos insurgentes, em 1845 foi feito um acordo com o governo que se chamou Convênio do Ponche Verde. Onde eles conseguiram boa parte do que... Mas e ainda Garibaldi? Ela lutou em várias revoluções ao lado de seu marido Giuseppe, no Uruguai, na Itália. E acabou falecendo em 1849 de febre tifoide. Hum, que triste. Que nada. Ela morreu como viveu, lutando. Uma verdadeira guerreira. Tudo bem, galera? Vamos prosseguir que a gente tem muita matéria para recordar, hein? Como nós estudamos aqui, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, o mundo foi praticamente dividido em dois. De um lado, os países liderados sob a influência dos Estados Unidos. E do outro, os países que faziam aliança com a antiga União Soviética. Vivendo sob forte influência dos Estados Unidos. Que apoiava o governo do seu presidente, Fulgêncio Batista. No poder desde 1934. Cuba era uma ilha com grandes desigualdades sociais. O que gerava muita insatisfação nas camadas mais pobres da sociedade cubana. Que era a maioria da população. O grande opositor do governo era Fidel Castro. E em 1957, ele e aproximadamente 80 homens se isolaram nas florestas de Sierra Madre. Entre esses homens, estava a figura emblemática de Che Guevara. Oh, não há dúvidas! Domino Russo! Fidel? Fidel? Está na hora. Está na hora de fazermos la revolucione! Eu quero que é. O Fugêncio tem um exército inteiro à sua disposição. Isso sem falar do apoio dos imperialistas americanos. E nós só temos 80 homens, se muito, perdidos aqui no meio desse matagal. Sem mulher, sem banheiro. Isso porque eu ainda não falei dos mosquitos, né? Sim, Fidel. Sim. Sei que será difícil, mas não podemos desistir. Derrota por derrota, até chegar à vitória final. Mas isso não faz o menor sentido. Você está me dizendo que uma vitória é feita de várias derrotas? Acho que o companheiro andou bebendo muito ruim. Tem que endurecerse. Mas assim, perder a ternura jamais. Vocês já ouviram falar do tal de Che Guevara que vai fazer a revolução? Ai, seu cuero, que pedaço de mal caminho. Ai, você é muito gato. Eu sou muito mais o Fidel. Ai, que barba tem aquele homem. Mas, será que eles vão conseguir fazer a revolução? Por mim, eu convidava o Che para fazer a revolução em minha casa. Ai, minha casa. Marcia. Amor de minha vida. Você está, meu amor, que aconteceu? Eu e o Juan vamos juntar-nos com Fidel. E se era maestra. Mas sim, sem mais nem menos. Na hora do povo se uniu para fazer a revolução. Viva a revolução! Viva! 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 A la baixo. A la baixo, porque aqui as paredes tem o vidro. E tem boca também. E as graudas. E seu patrão descobre que você é contra o governo, corta metade do seu salário. Ah, meses não recebo nada. Mas metade de nada é bem pior. Sim, sim. Nós temos que ir. Promete que vai se cuidar? Prometo. Prometo que vou volver a tus braços, meu amor. Mas não esquece seu casaco e nada de ficar andando no sereno à noite. E também tem que cobrar os dientes. Ah! E nada de rum. E nada de tiros também. Porque não vai ser nada bom um tiro na sua saúde, né? Quantos anos ela pensa que ele tem? Eu pensei que ele ia por uma guerrilha. Não para uma colônia de vacaciones. Viva a revolução! Viva a revolução! Viva! Viva! Trago mais notícias, presidente Fugêncio. Não me diga que o meu time de beisebol perdeu a final. É muito pior, meu general. Minha sogra vai passar o fim de semana na minha casa? Muito pior. O que pode ser pior do que isso? Você conhece a minha sogra? Fidel Castro e seus homens avançam sobre nós com o apoio da população. O exército dele só cresce, meu general. Como pode? A população está muito descontente. Mas eu faço tudo por eles! Todos os anos eu compro um carro novo, americano. Troco todo o meu guarda-roupa por roupas americanas. Levo meus filhos para passear em aqueles parques temáticos, em terras americanas. Comprei casacos de pele e joias americanas para a minha mulher! O senhor fez isso pelo povo? Que povo! Eu fiz isso para os Estados Unidos! Agora! Eles vão ter que me ajudar! Eu não sei se foi exatamente assim que aconteceu, mas eu acho que você passou perto. O fato é que em outubro de 1958, aconteceu o que se chamou a Marcha sobre Havana. Até que em janeiro de 1959, Fidel Castro tomou o poder e Fugêncio Batista, ó, fugiu do país. Ok? Salvos pelo sinal, mas depois a gente continua a nossa revisão, hein? Será que ele vem, hein? Claro que ele vem! Ele marcou, não marcou? Sim, não sei. A gente está atrasada. Deve ser o trance. Não, não sei. Não sei. Jonas, relaxa. Ele disse que ele vinha, ele vem. Jonas parece até noiva, Felipe, não tá? O Rodrigo Faro é o quê? A noiva? A noiva vindo aí. Oi, gente! Olá! Tudo bem? Oi, 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 oi! Rodrigo Faro! Que prazer! Rodrigo! É uma honra recebê-lo em nosso colégio. É, ele já esteve aqui antes. É, porque o Jonas adora babar ovo de celebridade. Ah, o prazer é todo meu, viu? Igualmente, Rodrigo. Eu faço questão que você conheça as nossas dependências. Então, eu acho que não tem necessidade, não precisa. Não, 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 eu faço questão. É que, na verdade, eu vim pedir só a autorização do senhor para os rebeldes participarem do meu programa. É só isso. Claro, mas antes você vai conhecer o meu colégio. O meu colégio. É nosso colégio, Janete. Ah, que licença. Acho melhor você conhecer o colégio. É? É. Bom, então, vamos conhecer o colégio. Vamos lá. Jonas Araripe. Diretor do Elite Way, um dos melhores colégios do Rio de Janeiro. Vamos conhecer logo, então? Sim, evidente. Nem lá, dá licença mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Rodrigo Faro. Tchau, gente. Vamos lá. A gente não precisa ir junto, precisa, então. É, claro que não. Deixa o Rodrigo pagar a mico sozinho. Rodrigo, por favor. Oi? Entra. Essas são as nossas salas de aula, equipadas com o que há de mais moderno em termos de ensino. Rodrigo, entra, entra. Você só está falando do quadro e das cadeiras? Porque eu estou vendo que não tem tablets em cada mesa, né? É, vamos providenciar. Vamos, Jonas? Ah, Lila, por favor. Gente, eu não tenho um papo. É, eu não tenho um papo. É, eu não tenho uma coisa ali, né? É, eu não tenho uma coisa ali. Peraí. Olha só. Olha só. Minha cadeira, olha só. Meninas, meninas, eu não tenho atenção. É, tá, minha gente. O que eu faço? É, eu não tenho um papo. Elas não são assim normalmente. Ah, a gente é bem troca. Vocês vão para os seus aposentos, o senhor Faro não vai dar mais autógrafo pra ninguém. Mas por quê? É proibido dar autógrafo? Como assim? Não, eu quero dar autógrafo, gosto de tratar bem as coisas. Peraí, peraí, gente, vai me tumulto. Vamos tirar foto, então. Vamos tirar foto, então. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vamos tirar foto. Piquinho, piquinho. Piquinho, piquinho. Piquinho, não sabe? É, manda mesmo. Eu não vou falar nada. Mas é muito importante pra mim. Por isso mesmo que você tem que falar com a sua mãe. Mãe? Você tá maluca, Roberta? Ela acha que todo mundo tem a mãe Eva Messi. Eu não vou falar nada. E eu preciso de ajuda. Tipo? É porque eu nunca entendeu vocês. Isso já ficou super claro. Você tem que se cuidar. É, usar preservativo faz parte. Ai, meu pai, aula de educação sexual grátis. Mas eu quero saber o que eu faço na hora. Também não, né, Juju? Na hora, cada um sabe de si, viu? Mas como assim cada um sabe de si? Ué, depende das duas pessoas. Sabe como? Não, a Juju fala com a sua mãe. Ela te conhece melhor do que qualquer uma de nós. Ah, eu acho que a Roberta tem razão. É bom você falar assim com a sua mãe, porque fazer isso traz muita responsabilidade. É, não fica apavorada. Ah, tarde demais, né? Mas que tipo de responsabilidade? Com você, com o seu corpo, com a sua saúde. Ah, não, mas isso eu tenho. Ela tá falando de ir ao ginecologista, de tomar cuidado pra não pegar doença, pra não engravidar. Tudo isso? É, e aí, ó, a primeira vez não é essa maravilha toda que ficam dizendo nos filmes, não, tá? Não, né? Não, não. É. Depende dos dois. Eu vou nessa. Eu não sou da brigada do seu corpo. Ei, deixa de ser grossa, garota! Brigada do quê que ela falou? Nada, nada. Você não é meio grossa. E o que eu faço agora? Fala com a sua mãe. Ela vai ter um treco. Vai. Mas depois vai caindo a ficha. Se ela for ligada, ela vai perceber que você vai fazer de qualquer jeito. Vai acabar te ajudando. Aham. Fala com ela, vai ao médico. E quando chegar a hora, fica calma. Jura? Tá, pelo menos tenta. Por que se ele te ama de verdade? Ele ama. Então ótimo, ele vai ser delicado, ele vai te tratar aqui. E tá bom também, né? Porque esse assunto já tá me deixando sem graça. Tá bom, tá bom. Eu vou junto, Juju. Eu vou te falando, sabe? Mas cada um vai fechar o mundo, sabe? A gente não pode escrever uma... Mas aí, às vezes, as pessoas criam rosto também. É. As pessoas criam de porto de peraí. Às vezes o cara fica falando, então, chega na hora... Ele tá pensando o quê? Você ainda não entendeu, não é? Entendi. A Pilar tá com teu irmão. Eu já disse que ele não é meu irmão. Tá, que seja. Ela só tá com ele porque faz parte da trama. A gente vai deixar ele ganhar, hein? Eu não disse isso. Eu tô querendo dizer que, no fundo, ela queria ficar com você. Mas os caras não querem. É, mas eu não tô nem aí porque os caras querem. É. Mas a Pilar e o Miguel são contratados. Eles ganham pra fazer isso. Como é que a gente faz? Eu não sei. Você que tem a Celso aos dois mundos, resolve. Isso mesmo que eu vou fazer. E você pode mandar um recado pra mim? Quanto, maninha? Diz pra eles que eu já tô ficando cansada de tomar banho de biquíni. Que isso tem que acabar. Tá. Pode deixar. Vou indo. Você enlouqueceu? Você vai dar sua conta por quê mesmo? Você tá dando corda pro surto da Lucy? E daí? Você vai prejudicar a menina. É que você não manda em mim, não. Faça o que eu quiser. Você entende a gravidade da situação? O que eu entendo é que a Lucy é minha amiga. Você precisa disso? Não. Então deixa a menina em paz. É ela que fica vindo atrás de mim. É claro, você fica alimentando. Tá, ô, me deixa. Tipo, aquelas pessoas que vão em todos os nossos shows? Alô, Alice, são fãs. Eu sei. Fora que fã é fã, né, gente? Eles descobrem a gente em qualquer lugar. Até aqui no colégio. Cara, isso é muito louco. Falou com nada. Isso é bom. Isso é cheiro de sucesso. Já posso até sentir o calor das fãs. Todas felizes, prontas pra... Prontas pra quê, Tomás? Ah! Eu não sei, não. Tomás, segura a onda aí, tá? O que que é? Vai falar repressão agora? Vai, pessoa sem vergonha, isso vai rolar. Tem pressão, sim. Relaxa. Relaxa que eu tô doendo pra mostrar pros fãs o poder de tocar. E eu do Diro. E eu de Felice. A gente se jura que precisa disso? Depois, elas ficam cheias de intimidade. Aí eu quero ver. Aí é só botar limite. Com certeza. Ó, eu vou logo avisando que pra mim o céu é o limite. Eu quero mais é sucesso. Um monte de fã atrás da gente, rebelde pra sempre. Pô, mas vamos combinar aqui. Vamos combinar aqui, isso é tudo de bom. É, mãe. Vocês ficaram malucos? Ah, de corredor, cada vez mais rápido. Eles estão se superando. E vocês me decepcionando. Mãe, o que que é isso? Acontece que isso aqui é um colégio e não a porta de um teatro, Tomás. É nosso trabalho. Aqui? Aqui, lá em casa, em qualquer lugar. Não. O que que é? Vai emparedar? Vou. E faço isso não como mãe, mas como vice-diretora do Elite Way. Daqui vocês não passam. Mas essa repressão, Leon, como é que você não quer fazer isso? É, não dá pra isso. São todos os desastres. São todos os desastres. Eles estão te perguntando a gente. Não dá pra você. Pessoal, alô, nada demais. É, alô. Duvido. Eles vão querer autógrafo, foto, sei lá mais o quê. Sei lá. É isso que eles esperam da gente. Claro. É uma questão de respeito. É, mas parece que minha mãe às vezes não entende isso. Não é nada disso, Tomás. Não, não. Ah, e se isso vira moda aqui dentro... Vai ter cada vez mais alunos no colégio, não é? Nossa, com um argumento desse é bem difícil e contra. É isso aí, Carlinha. Agora dá licença, dona Leila. Leila, é melhor liberar, porque a gente vai lá fora de qualquer jeito. É, fato. Cuidado. Vocês vão abrir um precedente perigoso. Hoje é um bando de fãs na porta do colégio, amanhã... Amanhã não importa. O que interessa é agora. Eu respeito pelo nosso público. Eles merecem. A gente merece. Não vai ter conversa. Tem que ter, Tomás. Vai reprimir assim do nada, Leila. Não, e depois tá na hora do intervalo. É, boa lembrança. É a nossa hora livre. A gente tá no nosso direito. Não tá? Eu vou liberar só porque é hora do intervalo. Mas eu acho melhor vocês levarem segurança junto. Nem pensar. Segura. É responsabilidade do colégio zelar pela integridade física de vocês. Hoje, estamos liberados? Roberta. Eles são fãs e não bandidos, Leila. Fica de boa, vai. Tchau, Leila. Muito obrigada, Leila. Obrigado. Obrigado. Tanto o Jonas souber, eu não quero nem ver. Tchau, Leila. E se quiser de ouvir minha voz em baixo. Então vem. Então vem. Eu não quero nem ver. Tchau, Leila. Tchau, Leila. Tchau, Leila. Tchau, Leila. Tchau, Leila. Tchau, Leila. A ilha não passa, não tem como controlar O pé não chegou a mim e fez O sonho de alguém não vai dar E essa era assim que deve ser Que eu vou gostar de ser O pé não te pareceu Como é que é? Meu presente! Muito bonito, hein? Eu também acho Olha o leãozinho Carinha sempre bom, doutor Jonas Eu adorei Eu acho que ele falou isso na ironia Certamente Por conta desse fordúncio, vocês vão ficar de castigo no final de semana O senhor está maluco? A gente deixou esse final de semana, doutor Jonas O que é isso? O que é isso?